TV PSG Web, hoje aqui no treino do Mega Play, unidade PSG Itaquera, categoria 2008 e 2009, treinando e se preparando para os campeonatos de futebol, society, futebol de campo e futsal. A equipe do amarelo é Guilherme Zagueiro, Felipe Veiga, Guilherme Aula Grátis, Miguel, Daniel, Claudinho e Robert. O time do azul é Cadu, Miguel, Gabriel Ian, Kaique e Arthur Loiro e Pedrinho. Já já a categoria 2006 e 2007 e o futebol feminino, as meninas infantil do PSG.